O seu cãozinho fica acostando as orelhas constantemente? Ele balança a cabeça de um lado para o outro sem motivo aparente? E ele tem algumas feridinhas nas orelhas? Cuidado! Ele pode estar com a tite canina. A otite é um processo inflamatório que acontece no conduto auditivo dos animais, né? Principalmente nos cães. Acontece também nos gatos, mas principalmente nos cães devido à estrutura, o conduto auditivo ser mais longo, facilitando essas infecções. A otite acontece em todas as raças de cães, né? Principalmente nos animais de orelha comprida e peludos. Essas orelhas compridas, elas fecham o conduto auditivo impedindo que o ar passe, facilitando também na hora do banho uma limpeza, uma higienização. Então essa umidificação, essa falta de ar, essa falta de luz, pode proliferar fungos e bactérias, micro-organiza os fungos e bactérias principalmente. O ouvido apresenta três partes, externo, médio e interno. A otite é a inflamação de qualquer uma dessas. Embora nos cães, o comum é aparecer na região superficial. As otites, elas têm várias causas. Por exemplo, tem a otite infecciosa, que são inflamações, infecções bacterianas. Existem também as otites fúngicas, na qual a malassésia é a principal, é o principal fundo que aparece nessas otites, causando bastante secreção no conduto auditivo do animal. Outra otite é a sarna. Pode ser uma sarna também. Por isso você tem que fazer exames específicos para detectar cada tipo de otite para entrar com a medicação correta. A melhor forma de prevenir é a higienização. Se você levar numa loja especializada, num banho toro especializado, o tosador, o groomer, vai fazer essa limpeza do conduto auditivo, deixando claro, limpo, sempre esse tratamento. Quando for dar banho no animal, coloca um algodão, um chumaço de algodão em cada ouvido, impedindo que essa água entre. Então tem que estar sempre bem sequinho, evitando toda a situação. Sempre levar no pet show. E se você for fazer em casa esse banho, coloca um algodão no ouvido do animal, depois de terminar o banho, depois de secar o animal, tira esse algodão, limpa essa orelha, em intervalo de 5 a 7 dias, fazendo sempre essa higienização. E se você, tutor, perceber que está sujando bastante, que está tendo bastante cera, que está bem escura, ou até secreção, aí você traz ao médico veterinário, que ele vai fazer uma consulta, vai fazer uma avaliação e vai dizer qual a medicação que você vai ter que tomar.